E aí gente, aqui quem fala é Tânia Tumulto, que eu quero afixar, que eu adorei receber Esse presente do Thelmo Santiago, da banda Sem Razão, a banda que eu adoro When I was a little boy, I like this sounding, pagode dos amigos, From Prazeres Thelmo, beijo, vice, adoro Sem Razão Ui, cheiro da Tânia Tumulto, e esse Sem Razão na cabeça nesse carnaval de novo, hein? Tânia Tumulto Vamos querer fazer com jeitinho assim Tânia Tumulto